Queridos, então vamos lá, peguem seus livros, também suas bíblias, e vamos seguindo no nosso estudo, na nossa leitura, página de número 36 do livro Nascidamente. Eu vou começar no exato momento onde nós paramos no último estudo, que é esse parágrafo central da página 36, que está até separado, tem um espaçamento em relação ao parágrafo anterior e em relação ao parágrafo posterior, quando diz o motivo de tamanho disparate é a teologização da verdade. Ou seja, esse disparate a que nós fazemos menção, conforme dizíamos na semana passada, é o fato de não poucos cristãos lerem a Bíblia exaustivamente e conhecerem a Bíblia enquanto o livro de registro histórico, conhecem as histórias, conhecem as personagens, até mesmo conhecem teologicamente a divisão das escrituras e, no entanto, se perde nas coisas fundamentais, nas coisas básicas, que é a revelação do testemunho de Cristo e a revelação do homem nas páginas das escrituras. Seguindo na leitura, nós temos assim, olha, por não perceberem que as escrituras não são um manual de conduta e rituais, mas um livro de testemunho e revelação, os homens as transformaram num compêndio de doutrinas sistematicamente articuladas, que é a teologia sistemática, para a construção de sistemas religiosos, que vivem a lutar em defesa de suas próprias e precárias verdades particulares. Quero que vocês entendam essa denúncia, porque isso aqui é uma denúncia, ou seja, estamos dizendo que a Bíblia foi transformada num manual de conduta e num manual de rituais, ou seja, geralmente se ler a Bíblia, para então, a partir da escritura, encontrar ali versículos que determinem rituais sagrados, sejam eles quais forem, e nisso eu incluo também o próprio partir do pão, incluo também o rito batismal, porque essas práticas, enquanto ritos e meramente ritos, não têm efetivamente nenhum valor espiritual, uma vez que todas as realidades espirituais, positiva ou negativamente, se encontram dentro do homem. Para vocês entenderem claramente, sempre quando eu disser que todas as realidades espirituais acontecem dentro do homem, basta que vocês tenham sempre em mente duas passagens bíblicas do falar de Jesus. Uma em que ele afirma categoricamente que o reino de Deus não vem da direita, nem da esquerda, nem do norte, nem do sul, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, uma vez que o reino de Deus é uma realidade espiritual, Jesus disse que essa realidade espiritual se encontra dentro do homem. Então, ainda que a Bíblia sinalize falando desse reino, ela própria está dizendo, olha, a Bíblia, falar do reino de Deus não é falar doutrinariamente, falar do reino de Deus não é estabelecer mero dogma, mas falar do reino de Deus é falar de uma realidade espiritual que precisa ser contatada, encontrada dentro do homem. Daí a parábola do tesouro escondido. Quando Jesus fala de um homem que encontrou um tesouro escondido num campo. Então, essa parábola quer dizer que o reino de Deus é como um tesouro, ou seja, é um tesouro de um grande valor, a ponto de o homem, ao encontrá-lo, vender tudo o que tinha para adquirir aquele tesouro. Mas Jesus não diz apenas que o reino de Deus é um tesouro. Ele diz que é um tesouro escondido. A razão por que esse tesouro, que é o reino de Deus, se encontra escondido dentro do homem, que é esse campo, que é essa terra, significa necessariamente que por causa do pecado, o pecado toldou. O pecado é como que uma cortina que obscureceu, que escondeu essa realidade espiritual tão grande dentro do homem.